Acha! 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 My solo mover Why are you herwanna? Acha! You see! How manyacs do I wish you had? I'd like to work for you Now start when I'm serious Drop Myimee Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Realmente é verdade Não há pouco antes, não é igual É só queria E não, não vá Acredito não há 탓ido Não há problema Não há problema Vou voltar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não forrest, não mais Você pode ir embora Nureira, não não há tempo Baila Vamos lá Curio Tchau, tchau, tchau.